E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Hoje, pessoal, estou aqui no Quinta do Golf. Vocês já conhecem o Quinta do Golf, a gente já fez uma obra aqui. Vamos começar uma segunda obra aqui no Quinta do Golf, que é esse sobrado que vocês estão vendo aqui no fundo. Esse sobrado que vocês estão vendo aqui no fundo. Essa obra aqui, pessoal, a gente vai começar ali em fevereiro. Nessa obra aqui vamos estar eu, Davi César e Israel. A minha equipe toda vai vir para cá. É uma obra muito grande, com pisos 1x1 no chão, área interna e externa. E piso 1,20x60 nos banheiros, revestidos os banheiros. Acho que a cozinha também, área de serviço não. Mas vai ser todo piso de grande formato aqui, com as técnicas do curso oslegista.com.br. A gente vai fazer essa obra aqui. Além de bancadas, nichos, pedras, soleiras. Isso vai ter muito vídeo para o canal. E, pessoal, essa obra aqui, essa obra que eu fechei direto com o proprietário particular, em parceria com a Loft Decor. A Loft Decor é uma loja exclusiva da Portinari em Rio Preto. É monomarca da Portinari. E como a gente sempre presta serviço para eles, eles sempre indicam a gente para as obras. Eu tenho uma parceria com a Loft Decor já de longa data. E a Loft Decor sempre indica a nossa equipe para fazer o assentamento, porque é uma equipe de qualidade, que o pessoal confia. E o cliente fica muito tranquilo de saber que a obra desse porte aqui está na mão de profissionais que vão dar conta do recado. Então, pessoal, vou mostrar a obra para vocês lá dentro. Depois eu volto. Aí, galera. Começando aqui pelos banheiros. Esse aqui é um dos banheiros. Esse aí. Banheiro suíte. Aqui ainda vai fazer massa e impermeabilização. Aqui são os quartos. Aqui é o primeiro quarto. Sacada. Ali outro banheiro. Quarto. Banheiro. Mais um quarto. Os paredes muito bem feitos. Os rebocos muito bem feitos. O pessoal aqui está caprichando mesmo no reboco. Bem feito. Agora é só impermeabilizar. É um sobrado aqui no Quinta do Golf, né? Em parceria com a Loft Decor. Aqui a área da escada. Aqui a sala. Aqui é outro quarto. Outro banheiro. Essa aqui é a área de sala. Sala. A escada. Essa é a escada aqui para vocês, mano. Cozinha. Ilha. Aqui era gourmet, né? Churrasqueira. Aqui ainda vai abrir o buraco da piscina. Aqui ainda vai ser aberto o buraco da piscina. E aqui tudo pisa um por um também. Aqui. Partinho de espejo. Área de serviço. E o piso, galera. Já está aqui, ó. Já foi entregue. Isso aqui tudo é piso. Tudo que está embaixo dessa lona aqui, galera, é piso. Todos os pisos da Portinari. Todos da Portinari. Piso do chão, um por um. Pisos dos banheiros, um em vinte por sessenta. Toda a linha Portinari. Da Loft Decor. O canal Azulejista. A equipe do Azulejista em parceria com a Loft Decor. Vai fazer essa obra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia. Da obra. É um sobrado aqui no condomínio Quinto do Golf. Mostrar lá de fora para vocês verem. É sobrinho aí, galera. A gente vai começar em fevereiro. Piso um por um no chão. Um em vinte por sessenta nas paredes. Tudo isso vai ser vídeos para o canal Azulejista. E vai ter muitas dicas novas do curso também. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais uma obra aí. O Azulejista em parceria com a Loft Decor. Loja especializada da Portinari em São José do Rio Preto. E o sistema de parceria que eu tenho com a Loft Decor. Eu explico no curso azulejista.com.br Como formar parcerias com lojistas. Para você ter fluxo constante de trabalho. Quer ter um fluxo constante de trabalho? Fazer parcerias com profissionais. Lojistas e muitos outros. O curso Azulejista tem duas aulas ensinando você. A como formar parcerias. Para ter sempre trabalhos aí na sua obra. Então, não perca tempo. Entra aqui embaixo. Se inscreve no canal Azulejista. Aprenda as nossas práticas. Nossas técnicas de assentamento. E também nossas técnicas de marketing pessoal. Marketing empresarial. Para a área de Azulejistas. Beleza, galera? Fica aí com mais esse vídeo do canal Azulejista. Mostrando a nova obra. Que nós vamos começar em fevereiro. Valeu! Curta, compartilha os vídeos. Deixe seus comentários. Novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho